A cantora Selmar comemora 35 anos de carreira com um show na Caixa Cultural aqui em Curitiba. Serão três apresentações, uma na terça e duas nesta quarta-feira. E Selmar vem aqui a Curitiba e já está com o teatro lotado, os ingressos estão esgotados. Selmar, conta pra gente como é que é celebrar 35 anos de carreira. Às vezes nem eu acredito muito, mas eu começo a contar mesmo do momento em que eu começo a trabalhar com música, ali no final dos anos 80, e depois ainda demorei uns 10 anos até fazer o primeiro álbum, que é o Dindinha que está fazendo 25, então foram 10 anos até chegar ao primeiro álbum, mas eu considero esses anos tão importantes, então fizemos esse número simbólico de 35, contando muito com esse período do comecinho de tudo, que eu acho muito importante, muito mesmo. Então é uma alegria, uma emoção, também uma responsabilidade de pensar em tudo isso que eu conquistei e que ainda vou conquistar e trabalhar com música, que não é simples, mas é a melhor coisa pra mim. Esses shows estão acontecendo, vão acontecer na véspera do Dia da Consciência Negra e no Dia da Consciência Negra, que é uma data importante pra nossa cultura, pra gente pensar nisso também aqui no Brasil. Nossa, eu pensei muito nisso, vou estar em Curitiba com esse evento, com essa data tão importante, quanta coisa a gente ainda tem que pensar e fazer pra todo mundo se colocar junto dentro dessa busca pelo não preconceito, né? por abrir as portas pra todos indistintivamente, então eu me sinto bem feliz de poder também estar participando dessa data. Eu também tenho uma avó negra, né? Então eu tenho essa mistura comigo e carrego isso com muita honra, assim, com muita vontade também de estar presente nos momentos de luta também, né? Então eu acho bacana estar aqui com a galera de Curitiba nessa data. Como é que foi selecionar entre oito álbuns tão distintos o repertório pra esse show? Porque ele vai revisitar, né, todos esses anos, todos esses períodos aí da carreira, né? Sim, a gente intuitivamente percebe as canções, né, que as pessoas mais ouvem ou que elas cantam com mais facilidade, então a gente escolheu um pouco afetivamente, intuitivamente por esse caminho que eu já percebo, né, pelos anos todos, eu sei mais ou menos, né? Mas tem umas surpresinhas, algumas coisinhas que não estão nos discos, que eu espero que todo mundo goste também, mas sim, é quase uma história que eu vou contando através dos anos, né, desde que comecei.